O que preciso para ser feliz no planeta Terra, segundo a doutrina espírita? É possível eu ser feliz ainda nessa vida mesmo? Totalmente, porque ninguém nasceu para ser infeliz. Se Deus é a per... Ó, vamos voltar lá no começo. Deus não é perfeito, Deus é perfeição. Deus não é bom, Deus é bondade. Deus não tem misericórdia, Ele é a misericórdia. Deus não é misericordioso, Ele é a misericórdia. Deus não perdoa, Deus é o perdão. Tudo que você for colocar aí de ações que a gente... É tudo a fonte, Ele é a fonte. Essa ideia é muito destrutiva, essa ideia autodestrutiva. Tive essa ideia de que a gente veio aqui nesse planeta para pagar alguma coisa para sofrer. Isso foi coisa que colocar na sua cabeça, na minha, na sua, em tudo nosso. Lá em algum lugar, não sei quem foi o santo que teve essa ideia, o manipulador que teve essa ideia, lá atrás, muito tempo atrás, não tem nada a ver com o espiritismo, há muito tempo atrás, né? Allan Kardec nem sonhava em nascer. Alguém lá atrás colocou na nossa ideia, e é por isso que eu gosto de trazer as coisas para o dia de hoje, porque senão a gente fica pensando na vida futura. Até os estudiosos falam que ele gosta de escatologia, né? Tudo na vida futura. Então, você veio aqui para sofrer, alguém lá na origem das ideias de manipulação, de poder obter das pessoas o que quer das pessoas, falou assim, sofre aqui porque na vida futura você vai ser feliz. E foi passando de pai para filho, né? Foi passando de pai para filho, e a gente foi até que chegou no espiritismo também, e a ideia de, daí, só vai aprimorando o mesmo conceito, né? Então, a história do karma, sendo que karma, ele tem, karma é karma, não tem negativo nem positivo. Karma é karma. Karma é o quê? É ação, é a causa e efeito, é a lei de causa e efeito. Você fez uma ação aqui e causou um efeito ali, certo? E você vai também, como somos todos um, você vai sofrer esse efeito também. Isso é karma. Se foi bom, se foi ruim, isso também é muito relativo, porque muita coisa que no primeiro momento aparece ruim, depois você descobre que foi para o teu bem, né? Que era legal, que aquilo deu um bom resultado. Então, essa polaridade que a gente tem de ruim e de bom, a gente precisa começar a rever essa questão que eu falo, rever os nossos valores, aprimorar os nossos valores, mexer, e é muito difícil mexer nesse sistema de crença nosso, porque isso já está no nosso DNA. Então, como é que é o nome dele mesmo? Desculpa. Bruno. Bruno. Você não veio aqui no mundo para sofrer, portanto, você já é feliz, você só não percebeu. Porque a gente veio aqui simplesmente porque a gente tinha que estar em algum lugar. depois que a força criadora criou, fez plim, né? A Fátima, plim, surgiu a Fátima em algum momento lá. Essa Fátima vive na erraticidade, né? Uma hora ela está aqui, outra hora ela está lá, outra hora ela está aqui. Daí não é a Fátima, né? É aquela porção divina. Por isso que a história é que somos feitas semelhantes. Somos semelhantes, nós somos uma porção divina. Então, essa porção divina aqui, que agora, nesse atual momento, chama Fátima Regina, e está na polaridade feminina, certo? Porque espírito não tem sexo. Então, ela, esse princípio, eu estava até corrigindo, não é espírito, gente, é princípio inteligente. Espírito já é uma roupagem, já. É um princípio inteligente, uma partícula daquela fonte que está pipocando cada hora num lugar aqui, certo? E ela está vivendo experiências. Ela está, na linguagem da física quântica, eles falam muito do co-criar, né? Nós somos co-criadores. Então, a gente está colaborando com a criação. A gente está criando circunstâncias, a gente está criando valores, a gente está criando um monte de coisas. Então, é para isso que nós já estamos aqui. Agora, uma dica. Enquanto você, Bruno, buscar motivo para ser feliz, principalmente fora de você, nas coisas exteriores, ou seja, eu só vou ser feliz a hora que eu tiver dinheiro, eu só vou ser feliz a hora que eu casar, eu só vou ser feliz a hora que eu casar, isso é que vai crescendo, né? Porque daí você tem dinheiro, daí, ah, eu só vou ser feliz quando eu arranjar uma namorada, um namorado, daí arranjo o namorado. Ah, mas eu só vou ser feliz a hora que eu casar com fulano, ou com fulana. Casou. Só vou ser feliz a hora que eu tiver filho. Ah, mas um filho só? Não, não, eu quero ter cinco filhos. Quando eu tiver cinco filhos, eu vou ser feliz. Ah, eu só vou ser feliz quando esses filhos forem para a faculdade. a gente fica procurando motivo, buscando nas causas exteriores, nas coisas exteriores e que estão fora do nosso controle. Porque esses cinco filhos podem resolver não ter filho, daí não veio o neto e você não é feliz. Perfeito. Né? Olha para você, sabe, Bruno? Olha para você, você é um ser de luz, você tem um monte de coisa boa. sabe, você não é... Você pode ter dificuldades como todo mundo tem, né, mas você, com certeza, você é tão igual, não existe diferença entre nenhum de nós aqui. Estamos todos no mesmo barco, no mesmo mar, sabe, às vezes o barco nosso, um é um pouquinho mais furado, o outro é canoa, né, estamos todos no mesmo mar, mas a gente vai chegar no mesmo lugar e você tem todo o direito de ser feliz. desde que você busque essas causas dentro de você. Se você não consegue fazer isso sozinho, busca ajuda, de alguma forma, seja numa terapia, seja dentro de uma casa religiosa, conversando com o pastor. Eu, eu lembro, eu tenho coisas na minha adolescência que eu posso falar literalmente, quem salvou a minha vida, pelo menos impediu de eu surtar, sabe, foi um padre na igreja de Santo André, quem é de Santo André vai saber onde é, que ele era padre, ele era na época que isso aconteceu, ele era o segundo padre, ele era um jovem, né, que tinha um padre mais velho que comandava a igreja, de São Judas Tadeu. Entendeu? Até, inclusive, muitos anos, já era adulta, moça, eu falei assim, depois eu vou lá na igreja, eu vou lá na igreja de São André, eu vou ver se o padre, esqueci o nome dele agora, eu sou péssima pra nome, se ele tá lá ainda, porque como ele era jovem na época, e ele era o padre mais velho, tinha morrido, e ele ficou comandando a igreja, daí eu peguei e falei assim, você lembra de mim? Ele falou, eu lembro do teu rosto, mas eu não lembro de você, mas eu lembro do teu rosto, né, porque eu fiquei lá participando do grupo de jovens, tal, então não importa, e eu tava muito perdida, e participar, o tempo que eu participei daquele grupo de jovens ali da igreja da São Judas Tadeu, que é ali em Santo André, sabe, com certeza me deu base pra eu continuar, porque provavelmente eu ia surtar no momento que eu cheguei ali, eu não ia continuar, eu ia provavelmente, como todo adolescente, fazer alguma bobagem, sabe, algum tipo de bobagem, e ele conseguiu, sabe, me concentrar, me dar uma diretriz, então tem muitos lugares pra gente procurar ajuda, quando a gente não consegue fazer sozinho, e ser humilde, de admitir, eu não tô dando conta sozinho, mas daí aquela ideia, ninguém vai fazer por mim, a pessoa vai me ajudar, a casa, a pessoa, a instituição, seja o que for, vai ajudar, não vai fazer por mim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema, pra ver o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita, e caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal, procure ler as obras de Allan Kardec. e aí e aí Obrigado.